Nossa lá, tipo, tomando bala atrás de cobertor da hora Aham É brabo, mano, pula em clockzinha, clock treto aí Treta tower Treta tower, rapaziada, salve, rapaziada Livezinha todo dia, às 5 da tarde aí, mano Quem curte as livezinha, mano Quiser dar uma moralzinha aí todo dia, é só colar, hein São 6h55 da noite, vai dar 7 horas ainda Campeonato é só 8 horas da noite, campeonato, mano Tem mais uma horinha aí pra gente ir brincando e aquecendo, beleza? Não tá bom então Ah, segue lá no Insta Serolzera Rumo a 500k É Poxa, o Zelda subiu, falei, o Zelda, quem que é o, como que chama? O suporte O Zelda, o Zelda que O meu Insta era normal, aí o Zelda foi e, pô, faz o Insta maneiro, mais profissional Ele ficou com um trauma, né, Serol? É, pô, aí eu pedi pro cara fazer uma paradinha lá Aí meu Insta, tipo assim Isso eu tinha o quê? 5k no Insta, né, Zelda? Quando tu mexeu Não sei Aí, mané, foi indo, foi indo, foi indo Remando, remando Quando eu cheguei a 50k, meu Insta decolou Legal, empolgante Sai agora Opa Eu tô com essa média aí, 7k, mano, 7kzinho Aqui, na do meio Ô, rapaz Ó o crânio aí, hein Aí, dá pra invadir, hein Tem só uma família, relaxa As duas janelas, as duas janelas do lado esquerdo Não, eu só invado se for todo mundo Todo mundo fala assim Não, não invado mais não Não, não invado com esses quadros aqui, não invado mais não Mas no rabo Se falar, vamos, vamos, mano A última vez que eu invadi, eu fiquei de bigoda Ai, eu não, né Eu fui o primeiro aí É, eu e Fanop, eu e lá E eu tretando e bala que não acabava mais E atira e bala e atira e bala Quando eu morri, ficou silêncio Eu e Fanop já tinha morrido Que merda, hein Vamos invadir, família Vamos invadir todo mundo aqui, mano Tem três em cima Invade a live do Nobru, vai lá Ô, bê Ô, uma invasão mestre Bora, bora, bora invadir, bora invadir É porque eu te pronuncio, quero invadir Porque eu sei que eu vou derrubar um e morrer pro próximo Ó a mina ali, calma aí Não sei se eu não tenho mais mina Mano, vamos tomar essa casa aí, então Valeu, Giovanni, valeu, Guil Vocês estão prontos pra tomar essa... Boa, Fanop Não, pô Eu fui ver se tinha mina, mano Vem pra cá Ah, não, mano Hoje não dá Hoje não dá, mano Hoje não é dia Jovei um Não, não posso Travei, troll Seis balas, troll Pegar bala aqui Eu fui jogar Jogar pra ver se tinha mina O cara já me deu um capa Me cagou um capa Rato, rato, rato O rato correu O rato correu Boa Desgraçado do rato saiu correndo aqui, mano Quase some Ai, ai, ai Arruma um substituto aí, senhor Contução, contução O que que foi? Fusão O que que foi? Contução Contução aqui, mano Contução aqui em mim, mano Contução? Vai sair mesmo, Fanop? É, contução Tá zoando, né? Mano, não é possível não Eu tenho coisa de errado Não tô matando ninguém, mano O primeiro cara que aparece é o porro O que é isso? Cara aqui embaixo aí Mais cara aí embaixo aí Não, tá suado O padrão de colete aqui, ó Oxi, 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 serão Subindo aqui, serão Vai, não, não, rebenta Tem, mas olha na direita ali, ó Onde tá esse? Capa aqui, ó Tá um tiro aqui, senhor Vai, vai que tô marcando amigo dele Vai que tô marcando amigo dele Boa Ai, meu campeão Não, velho A bala desviou Não pegou Ah, não Essa aqui era sua, não A moral merecia muito, mano Rapaz, tem cara comigo também Os caras cercados Os caras já vêm de bichão Já flanqueado, hein Chegou uma xime aí de carro É lá na casinha Lá perto da... Cara, preciso de volta E volta pra cá, velho Tá geral aqui já os caras, mano Passa cá, senhor Tem cara batendo panela aqui Ai, vou cair Vou cair Tá vindo de rim já também Não, dá pra salvar? Não, dá não, dá não Tá atrás da... Tá atrás da... Da cerquinha Tem cara aí, cara Eu não tinha gel Não tinha nada, não Tô te vendo, meu parceiro Cuidado aí Tem Cara comigo aqui Não seja covarde, não Pelo amor de Deus Isso, dá uma paizama aí, meu parceiro Pra eu não ficar com medo de tu Não Nossa, toma Quem tá batendo panela igual arrombado? Meu amigo aqui Eu tenho um amigo aqui Fiz amizade Ó, eu não queria ser dedo pulo, não Verdade dói, mas tem que ser tita Vocês não estão recebendo o like do Fanop, não Fanop Uuuuh Como vem esse cara sabe, mano? Ele sabe Como tá, né? É Tem três likes, tá ligado? Um mais... Não é quatro, né não? Acertou? Miserável Tem um amigo aí, o que tá batendo não mata não, mas tem uns cara que tá maldosão. Tem uns cara que é parceiro aí e tem uns cara maldoso. Cuidado aí, mano. Achei, tá na frente do Nobru. Tá na sua frente, Nobru. Bate panela. Bate panela, não vai pra cima não, Bru. Não, tem um que é parceiro, mano. Tem um que é parceiro aí. Tem um que é... Isso, esse é parceiro. Tem um que é pela aí, que tem que regaçar ele, mano. Vem aqui, tá pensando que eu te dou uma sacadona. Tem umas cara chegando lá embaixo lá, ó. Ai, cagão! Tá bravo, tá bravo. No gelo? É, mas já correu, tomou um capão já e conseguiu botar gelo na hora. Vamos pegar ele, vamos subir. Vai tomar, vai tomar, vamos pegar ele. Foi. Olha aquele cara ali, aquele cara ali em cima. É o amigo? É. Me arruma bala aí, parceiro. Me arruma bala aí. Esse aqui tá sozinho, esse coitado, ó. Não, ô viado. Arrumar balinha, hein? Arrumar balinha, arrumar balinha aí. Aí! Não, mano, depois... Opa! Negócio aí, mano. Arrebenta aí. Meu amigo dele, mano! Não dá, me salvou, me prendeu! Não dá pra sal... Ah, não, culpa do cara, mano. Porra. Vem pra cá, Serol. Boa, boa, vai salvar, vai salvar. Ai! Ai! Salva de novo, salva de novo! Salva! Ai! Boa! Boa! Ai! Meu Deus! Esse é o tal do cagão. Muito lixo. Eu tenho cagado, mano. Não, isso aí foi por causa do magrinho que você não tomou tiro. Certeza, não tem como não. O magrinho, o magrinho, mano. O magrinho, sai vivo disso aqui ainda. Agora vai tomar... Vai tomar o reverso agora! Vai... Ah, vai tomar o reverso. Agora... O cara tá gorfando na minha frente. Tem ninguém pra salvar ele. Eu tô com duas... Cara clã de aqui, Nobru. Cara clã de aqui já, Nobru. Nobru, Nobru, Nobru. Nobru. Se tiver um cachorro... Se o cachorro tá morrendo ali, não tem como fazer nada. Tem que acabar de matar. Que cachorro? Não sou cachorro, não! Nobru, tá bem na torre aqui, o maluco, Nobru. Eita! Ai, matou dois povos lá, hein, Serol? Relaxa, relaxa. Ó, assim vai tomar, Fanopi, ó. Fica vendo, Fanopi. Ó, se o Nobru não morrer, dá bom. Eu tô correndo com o caralho. Vai ajudar ele, Serol. Eita! Não comeu capa de UMP, Serol. Onde ele tá? Ih, acabou minha bala! Pof! Acabou a bala. Não bala aqui, não bala aqui. O herói ia roubar a kill, mano. Não, eu dei uma. Pof! Acabou a bala. Em cima da casa, em cima da casa. Aonde tem bala? Não dá bala aí, Nobru. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô cortando o marido da peste. Rapaz! Tá uma desgraça. Nossa, esse jogo, cara. Esse estelador safado. Tá onde? Onde tem mais gente, Zelda? Que tu viu? Família, brigadão. Quatro do canal live, troca. Vocês são demais, mano. Tá no ar. Tchau. Ai! Ai! Nobru! Volta, Nobru! Recomposiciona, Nobru! Quem é esses loucos aí? Ah, era. Deu. Ó, os caras tá ruxando igual bicho, hein, Serol. Aí! Tem muito! Tem muito! Todos os lados, Nobru. Todos os lados. Aí, pega essa cabaninha e entra aqui. Em cima de nós, Serol. Ó, vai tomar tampão, hein. Ó, Nobru. Nobru, tem um cara aí, Nobru. Tem um cara aí em cima de tu aí, Nobru. Cuidado. Fica aí, Nobru. Nobru. Ó, tem um... Dá no tampão dele, Nobru. Dá cover, Serol. Facada aqui, facada. Vem, vem. Vem, vem, amigo. Vem, amigo. Eu não acredito. Já tomou tampão, já tomou tampão, já tomou tampão. Não, da esquerda é, da esquerda é. Vem, miserável. Ajuda aqui. Aí, tem 33 mil. Não, tem amigo, Nobru. Tomou tampão. Nobru, ajuda, Nobru. Tomou tampão, Nobru. Ele arregaçou tudo, doido. Ele arregaçou tudo. Ele arregaçou tudo. Eita! Serol deu um munchalão bonito agora no chão. Eita! Respeita a lenda. Respeita a lenda. Ah! Não, foi mal... Ah, mano. Ah, não. Porra, deixa eu tentar voltar. Deixa eu tentar voltar. Calma. Calma. Bate por ela. Bate por ela. Boa, moleque. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Está em cima. Está em cima. Isso que é parceiro. Não, bate não. É amigo, é amigo, é amigo. É amigo, é amigo, é amigo. Ó, cuidado, ó. Tentou dar uma panela na sua cabeça, hein, Serol. Não, tentou não. Tentou não. Mentira. Os caras estão covarde, mano. Os caras estão covarde, rapaziada. O Serol hoje está igual o Saci com cãibre. Imagina o Saci com a perna só eu com cãibre. Por quê, viado? Ai, não, viado. Cadê o cara que atirou na gente aqui, Nobru? Que derrubou? Ai, está aqui dentro de Clock já o corno? não deixa a menina cá deixa a mulher viu ninguém vai te matar novo esse cara não menina que ele vai ó ele tá morto ele tá morto relaxa menina a gente vai cadê ela tá aqui comigo aqui ó pega a grossa que se não tem aí que eu peguei a alma onde eu peguei a alma que desgraça é essa que eu fiz aqui mano boa me dá me dá kit aí meninas tá ouvindo aí dá uma ajuda a gente aí tem 200 bala só de smg tô de boa cara tá em cima de foto história será aé a balinha aqui o menina me dá um kit aí menina me dá um que dizem aí tá me ouvindo aí para ter cinco casos 5 horas está me ouvindo aí digita um aí está me ouvindo aí então não digita um é que burro foi maior está me ouvindo deita aí está me ouvindo deita aí miséria deita aí deita aí só de deitadinha só da deitadinha na gente que é só dar deitadinha não para palma não deitar deitar deita aí deita 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 de curar tenta curar tenta curar tenta curar tenta curar eu tô ajudando a paz tá tem um grupo que sabe quem é que ela não tá assistindo a live não tá assistindo a live não tá só telando só porque se por saber pela roupa pela roupa eu acho que ela conheceu a gente se apaixonou no bruxi apaixona na live do serol olha olha o que deu olha o que deu eita lá já tá de já tá seguindo já tá seguindo ela no bruxi apaixonou no bruxi apaixonou tô só olhando ela queria o melhor de todos então ele teve que se esforçar muito a corte começa com uma espécie de dança aérea tudo isso é parte do incrível ritual de acasalamento é o deus lá lá estou comemorando romance rapaziada tão comemorando romance na live do opa vai rolar em ó rapaz quem vai tomar o tiro primeiro vai cair no chão dos dois quem vocês apostam aí não sei não já era mano já era já era não já vai sentar na cabeça no bruxi apaixona por uma menina mas não era menina veja o que aconteceu eu vou pôr aqui mano eu pôr aqui mano então tá brabo e cadê cadê esses homens tentou na casa no bruxi que fazer amizade deitei outro no esquipinho tá beleza opa família inteira vindo ali ó pra mim ó ó ó vai vai fazendo a festa toma um capa toma também aqui levante seu parceiro aqui cadê seu parceiro levante lá qual foi qual foi qual foi o qual foi serão na tira aí não é amigo da da menina lá e é amigo que eu não sei lá e para o meu que eu ainda não era melhor eu ter matado mesmo agora um monte de amigo aqui uma pelos capa aí não eliminar cadê me daí dá W então eita bugou cadê a W aí tá grande agora aí a mão muito cadê a W me dá minha W minha W dropa aí doidão dropa a W e viado tá aí a W aí meu parceiro na moral cara por favor vou te matar eu vou pegar de tu né bro vai ganhar porrada eu não vou ligar pra tu não tá zoando zoando mentira é mentira Atira não, arrombado Fica na moral aí Vamos meter o pé pra safe Então já tem que dar a W Bora Deixa eu morrer pra safe aí Botaram aqui no brudog mal Por que dog mal? O que que é um dog mal? O que seria um dog mal? Cachorro malvado Cachorro mal Passa nada, meu parceiro Passa nada Vai tá chato Dogzão, dogzão Rapaz Oh Ai Segura ali, Serol Segura, hein É dois capos instantâneos Só um, só umzinho Só pra puff Aí cai Tem que tá safe aqui, ó Passa lá em cima, um lá Rapaz Deixa alinhar, deixa alinhar Deixa alinhar Alinhei, alinhei, alinhei Ladrão Não me roube, não Opa Fechou vocês, mano Já era Ó, no pouquinho Nossa Levanta aí Levanta aí Levanta o menino aí Que ele caiu aí Porra Nem tô te atirando Tá me largando o aço Também tinha deitado um lá, mano Miséra, cara Que miséra Deixa o like aí, Dodô Vamos pegar 50k de like aí Já tem o grosso já, meu parceiro Obrigado mesmo aí, mas Tamo safe, tamo safe Relaxa, buiá Nobro apaixonado no tripé Vai daí Eita Precisa em mira, precisa em mira, Serol Vai daí Passa aí, você Cai aqui, ó Cai aqui, ó Gelo pra casa Gelo pra casa O único gelo Esse cara faz eu gastar Fica a couve Desgraça Tó, gelo Tó Peraí, agora eu quero matar os caras daqui Se você pegar o gelo Eu vou te matar, Dodô Eita, um tiro Toma, Dodô Aqui, ó Da casa aqui, tropa Ó Serol tá com serol fininho Serol aqui é fino, meu parceiro Se tu não conhece o serol Você não sabe o que você está fazendo da vida, cara Ó, ó, ó Que arrombado Cuidado Cuidado com a cara das costas Que você está pegando tiro em você, mano A mira daí está puxando em você Rapaz, tu para de me atirar aí, hein Mano, fechou pra casa Fechou pra casa agora, hein, mano Vai dar ruim, não Tem que avançar Acabou meu kit Já pulou, Serol Pulou, um pulou Vai na frente Vai, vai na frente, cara Vai, cara Sobe Esse cara não vai subir aí, mano Ah, já tá ali atrás ali do muro Um tchadão aqui Ah, então é Saco aqui, ó E aí? Beleza? Olha lá, tô E aí, meu parceiro? Faculidade aí Tamo junto Eita, agora é você e os caras lá O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou falar nele, mano Meu parceiro Pega essa mina Me mata com a mina terrestre aqui Bota a mina rápido, mano Bota a mina rápido aí Bota a mina aí Bota a mina aí, meu parceiro Rápido Essa partida é tua Mata a gente aqui com mina Me mata, miserável Me mata Não Essa partida é do cara Essa partida é do cara Ah Será que eu pedi pra botar a mina, será? Era o cara Não era a gente, não Esse cara é eu, viado Era o cara Deixa o like, hein, doidão Rapaziada, ó Se curtiu o vídeo aí Deixa o like pra gente aí Tamo junto, meu parceiro O bagulho é doido Carregou o time Carregou, pô Carregou o time